Música Fala galera aí do Youtube, beleza? O Felipe Matriz Games aí, trazendo pra vocês aí mais um jogo aí Dessa vez a gente vai tá jogando o Slay de Youtube Mais nossos amigos aí, parceiros aí Vamos tá vendo um pouquinho dessa delícia desse jogo aí Pra ver se bota um pouquinho de medo mesmo Mano, anda todo mundo junto, por favor E se vê um bicho, sai comigo Dá um salve aí, vai, Udo E aí, galera Vai, ó, vou mandar o comboio aí, ó Altami, dá um salve aí, Altami Ah, mano, tô com medo, velho Então, nosso amigo Frenzy O canal dos nossos amigos aí, dos parceiros aí Vai tá na descrição do vídeo aí, tá? Nossa, véi, tô tremendo aqui, sério mesmo Ô, bicho aí, pô, ô, bicho aí Opa Mano, caralho, velho Tenha medo não, filho Pede os caras Ih, em frente dos meus amigos Não, os caras, se separa não, mano Não se separa não, por favor, velho Não se separa, por favor Vem comigo, vem comigo, vem comigo Segui na trilha Eu nem sei que é você Aqui, eu, aqui na frente, aqui, ó Ó, ó Eu ganho Ah, parou Nossa, atrás de você, atrás de você Já era Já era, mano Oh, quando vocês veem o bicho, mano Sai correndo Não há teu que aguente, mano É, sai pulando, mano Só corre É Vamos fazer o seguinte Uma pessoa guia nós Vamos aí pra um guia nós aí Fica melhor, não? Nossa, mano Eu não vou ir na frente não Pode ir Como é que é? Quando o bicho estiver vindo, sai fora O bicho É, sai correndo Clica no shift e vai embora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre que tá atrás Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ih, mano, me perdi, me perdi Vocês vão me deixar, né, mano? Segue a trilha Ô, Felipe, me espera aí, velho Me espera aí Espera Não, não, não Espera, Felipe Não tem ninguém atrás Eu tô atrás de tu, mano Como que você tá atrás de mim? Espera, velho Não sou eu não, vagabundo Ô, quem que tá correndo na estrada de pedra aí? Me espera, por favor, mano Quem tá na praia aí? Ih, velho, já completamos a fase, viu? Um de dez Eu já peguei também Tem que completar dez pedra aí, menino Ô, viada Ô, tem alguém correndo aqui, velho É eu Ah, me espera aí Ai, eu já era, mano Ai, mano Você morreu? Eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu tô aqui, pô Eu tô aqui, pô Tá na praia Eu me perdi Eu me perdi Corre, 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 corre Corre, mano, corre, corre, pelo amor de Deus Corre Sai, chota Sai, satanás Sai desse corpo que não te pertence, satanás Eu me perdi 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 Sai daí Meu amor, cadê você? Rapaz, eu não tô procurando nem vocês Eu só tô procurando as coisas que tem que achar Alguém pegou uma página aí Foi, não, fui eu não Eu já peguei É 10 tijolinhos Eu achei uma Não, não Filha da puta, cara Ih, me fudi Me fudi agora Meu amor Meu, todo mundo sumiu, cara Cadê vocês? Eu tô na praia, mano Tô na praia, tô na praia Acharam mais uma? Tô na praia, velho Vem novo Alguém achou duas Eu achei Eu tô na praia Eu tô na praia Filha da puta, cara Vamos procurar o Otavi pra roubar esse negócio dele Tá travando, velho Vem cá, mano Eu tô na praia, velho Eu tô na praia Vem pra cá, mano Por favor, eu tô com medo Meu amor Ai, mano Achei mais uma Ai, cara Eu tô travado Nós tá sobrevivendo, hein Até agora Fih Vem pra Ai lá Olha lá o bichinho, mano 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 Tá atrás de mim, velho Tá atrás de mim, cara Tá atrás de mim, mano Tinha que ser a Roxinha Filha da mãe Tá atrás de mim, velho Tá atrás De mim O computador aqui tá milagre um pouco aqui Eu quero vocês Esse tem que andar pela trilha, viu Pra achar os bichinhos É, eu tô perdido aqui que eu não achei nada Meu coração, velho Teve um que acabou de achar agora Agora? Eu Fui eu, fui eu Pô, eu achei uma Eu achei telefônica Pô, só tô correndo aqui, velho Eu tô seguindo a trilha Vamos andar pela trilha Ai, filha da puta Corre, corre Corre Corre, mano Nossa, meu coração, filho Galerinha, lembrando aí Pra vocês aí Que o download desse game aí Vai tá na descrição do vídeo aí, tá? Ai, filha da puta, cara Para com isso, jogo Para com isso, cara Eu tô achando que eu vou achar a Roxinha E eu não tô achando é nada Só tô vendo só o negócio aparece no Vulto aqui É que a Roxinha só segue um Tem que seguir pela trilha Cara, e essa trilha que eu não acho? É a parte desmatada Onde, mano? O bom é que dá pra você correr infinitamente Tá, achei a trilha Pô, achei mais um Achei mais um bolinho Você achou só um até agora Pois é, né? Não tá fácil pra ninguém Ah, filha Cadê vocês, cara? Cadê vocês? Pô, achei um cachimbo aqui, mano Cachimbo? Se lá que que é isso Negócio, você sai de fumar Essa lanterna Pra um período da manhã Não serve pra nada, né? Aham Caralho Pode apagar ela Dando um contra o clique Aqui, ó, pessoal Não sei se vai dar pra ver as horas Peraí, deixa eu tirar do carregador Pois é, né, filho? 1 e 23 Ah, mano Ah, mano Tem gente Filha da porra Mano Só falta mais seis Mano Eu não achei nem Saído um ainda Opa Caramba, mano Quem ficar mais parado A bichinha vai atrás, filho Oi, eu tô aqui na praia Meu, não tem praia não, cara A praia é muito grande Tá achando que é pequeno? Já andei a praia todinha aí agora Então anda, Marcos Ai, filho Ai, a roxinha Eu tô aqui na casa deles Ah, mano Ela só me persegue, cara Por que não pode ser vocês? Ah, ela é vagabundo Ela sempre tá atrás de mim, mano Tô aqui na casa do Teletubbies Ah, eu não achei até agora Toma um cafezinho que nós já chega Se eu achar Vou dar as horas a vida, mano Sai da trilha, velho Eu fui inventar de sair da trilha Eu também Eu também, mano Agora ferrou É só você correr de morto aqui no chão Fala, cara Na casa é ela também Oi Você achou uma bichinha amarela? Sim No chão? Então, fica aí Ai Olha lá a roxinha, mano Ela só me persegue, cara Achei um, achei um Esse aqui Achei um Isso aí Oi Oi Corre Esse aqui Ó treta, mano Eita, porra Eita, porra Eita Tem um que tá na minha frente aqui Ô, mano Quanto mais vocês vão pegando Olha lá Achei, achei um Achei um Achei um Achei um Parado, parado Por que não, Felipe Por que não Ufa, mano Achei um, achei um Ai, mano Que alívio, velho Tá indo pra onde? Não, vamos pra cá Você vai voltar pro mesmo canto? Ô, peraí, peraí, peraí Cadê você, mano? Ai, a roxinha lá, mano A roxinha lá, mano A roxinha lá, mano Eu me espera aí, velho Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Pra ver o que tem aqui Eu me espera aí, bicho A roxinha tá Não dá pra entrar, né? Eu entrei Eu entrei também Vamos dar a volta aqui Vamos conhecer Olha o buraco Uh Oh, mano, por que Ela só Pega assim Cara Será que se não vai Travar aqui Será não? Hum, então Fica isso aqui Tô pulando Ah, não foi parar Só o do outro lado Achou? Olha, Felipe Mano, tem um Que tá achando Os negócios tudo aí Cara, tá pegando A nossa mente É, eu vou pra vir aí, mano Se é que são Eu vou subir pra cá Pra cima Vamos ver se nós Encontra alguma coisa Quem sabe nós Se esconde Não tem como Se esconder Tem, pô Ô, mano Por que a bichinha Só me segue, cara? Eu não entendo Essas coisas Por causa da sua voz Que é muito sexy, pô Por que uma bichinha Segue a outra Meu Deus, velho Cadê a outra mito? Já sumi Felipe Ei, Felipe Eu não pedi por você Então quer dizer Se tivesse um viado Aqui no jogo Ele não pediu Felipe por você Ih, velho Pediu o Felipe Esquenta não Esquenta Felipe Oi Sai da colina Eu não pedi Sério mesmo Que a menininha Não tá seguindo vocês? Ai, filha Não tá seguindo vocês Meu, esses gritinhos É o que aparece aí Cada gritinho Que você dá aí Aparece aqui A imagem Mano, perdi Eu vou caber Mano, aqui em vista Ó, achei Cheguei numa casa Aqui do Teletubbies Ó, achei mais uma Será que pode invadir? Pode Também já fui aí Pelo teto Ó, deixa eu ver Tem alguma coisa ali dentro Que eu não sei o que é Colete parece Você entrou aqui dentro? Ah, olha lá Um bichinho Olha lá Um bichinho Nossa, tem gente Boa aqui dentro Sai porra Sai daí Desgramado Caralho, meu irmão Coloquei nenhuma rompada Aqui agora Vem pra casa do Teletubbies Eu, eu vou saber Onde é que tá a casa Do Teletubbies, mano Peraí Você acha que eu sou turista? Três mil pés ao norte Filipe achou um Eu achei um, nada Falta um segundo Peraí Filha com a mãe Vai me deixar aqui sozinho É perna pra quem tiver, mano Tomara que morra Com o Teletubbies Enfiar no seu rabo É difícil isso aí, viu Mano, só não olha pra trás, cara Só não olha pra trás E com o Altamir, falta quatro, velho Daí nós completamos o game Vamos subir aqui nessas montanhas, Altamir Bora Ah, aleluia Até que fim, né Achei a trilha de novo Não consigo, cara Ó, peraí Se eu achei aquele negocinho Então, lá na casa do Teletubbies Eu não ia ter achado o outro Ou era o primeiro? Cinco de dez Eu achei uma sopinha aqui, mano Eu também achei a sopa também Olha a sopa Pequetia Caramba, mano Mudou pra outra tela Ah, essa daí foi sem graça Do verdinho, mano Vamos pra noite agora? Não, tem que completar esse game, né Eu até me acostumei com esses bagulhinhas aparecendo na tela Pera, uma roxinha ali, mano A noite é mais difícil, né, velho Chega perto dessa roxinha pra você ver Você é louco? Ela sai gritando, velho Eu acho que a roxinha persegue bastante o rosto, velho Não, ela também tá me perseguindo Não, mas ela persegue bastante o rosto Pô, alguém achou mais É, como é que você sabe que sou eu? Aparece, pô, você achou três só Eu sei o que tinha achado menos Ué, aparece o nome aí, ó Não, pô Cê, cê, vocês já acharam quantos aí? Ei, tá achando... Vi alguém aqui, quem é? Ó, aqui Pô, o que que é isso daí no chão, velho? É o corpo O que que isso faz? Ih, achei o Frenzy e o Philips aqui, ó Não, eu não Sou eu, pô Ai, ah lá É a roxinha, mano É a roxinha É a roxinha Corre, desculpa Tem três aqui, mano Tá atrás de tu, tá atrás de tu Tá atrás de tu, mano Tá atrás de tu, mano Tá atrás de tu, mano Socorre, pô Ó lá, roxinha Vem, roxinha Não, brincando, brincando, brincando Ô, me espera aí, via Não, não sobe aí, não, véi Eu to do lado da montanha aqui, ó Como é que cê tá subindo tão rápido esse bagulho aí, cara? Dá para apertar espaço, pô Ai Caramba Cadê o Lobo Solitário? Ah, mano Ela só me persegue, cara A gente tá quase morrendo ali, mano Eu não sei o que que apavora mais É o bichinho ou a mulher gritando, velho Ou é você gritando, né? É Eu acho que é o Franz gritando, viu, velho Mano, eu até agora não achei essa porrinha dessa casa do Teletubbies Oh, um player, um player, para, 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 para Ô, tem alguém seguindo a trilha aí? Eu Então, para Olha lá, você Oi, 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 oi Oi, tudo bem? Tudo bem, velho Corre, corre E a roxinha, mano Socorre Socorre Nossa, essa explicada aí, bicho Tá me acompanhando, Franz? Não Tô paradão aqui, velho Esperando a roxinha vir Não, eu tô brincando Tô atrás de tu, velho Olha que um aqui Olha lá, roxinha, olha lá A roxinha, mano A roxinha, mano Corre Segue a trilha, segue a trilha Nossa, eu cheguei na casa do Teletubbies de novo Mano, eu nunca achei essa casa do Teletubbies, mano Cadê você, filho? Já achou de duas vezes Mano, cadê você, velho? Cadê você? Sai de porra Caralho Vai me pegar, vai me pegar Corre do bicho Cadê a casinha do Teletubbies, mano? Tô saindo dela Já achei de seis, hein? E a nós aí, pra casinha do Teletubbies? Alguém caiu aí? Ah, velho, voltei pro mesmo lugar, essa droga Altami, tá aí, Altami Não, tô aqui andando, velho Quem foi que caiu aí, será que você caiu? Sei, não Não, achei isso A roxinha ficou mais perto do mar Nada a ver, nada a ver Assim, toda vez que eu fico perto do mar aqui, ela tá Eu não, qualquer lugar que eu vou, ela tá lá Porque é meu corpo nu, é? Se é pra fuder, foda-se de frente, fi Quem foi que tinha encontrado seis até agora que não encontrou mais? Eu Foi você, né? Você não encontrou mais não, né, Tami? Não É, eu já encontrei seis aqui também Vem lá na poutinha Para de fazer isso, caralho Achei a casinha aqui do Teletubbies Eu tô quase, eu tô quase quase do lado dela aqui Oh, o bom é que o personagemzinho não cansa de correr, né, velho Pô, achei mais de uma, hein? Opa, ô, zero esse game pra nós, velho Dentro da casa do Teletubbies, você achou? Aham Eu tô lá de fora aqui, tá? Me espera, me espera, me espera, me espera Olha a casa ali, achei A casinha, oi Também pra casa, vamos encontrar todo mundo Cadê, cadê tu, Felipe? Tô rodeando ela aqui pra encontrar a entrada Calma, a entrada fica na entrada É só entrar pelo teto, mano Fica na entrada, todo mundo na entrada Oh, tem um Teletubbies aqui assassinado O robôzinho Nossa, que susto Você pegou aqui a comida aqui, Zé? Eu não Agora sim A gente achou mais uma Ai, filha da... Ah, morrendo Nada a ver, nesse jogo não tem nada a ver isso Nossa, mano, a noite é mais tenso ainda, cara Bora Segue aqui Eu também Ah, mano, olha os caras, já zoa tudo, velho Por quê, filho? Eu falei que era pra seguir a trilha, filho Ah, agora ferrou Ó, tem um aqui Tinha que seguir a trilha, né, velho? Vamos seguir na trilha Vamos seguir na trilha Cadê vocês? Eu tô com uma aguas piscando Quem que é esse daqui que tá junto comigo? Cara, só não pode virar pro lado Se você vira pro lado, você não sabe pra qual lado que você vê A noite é muito mais tenso Ah, eu peguei a trilha Eu também Tô atrás Agora eu perdi a trilha Ah, não perdi com vocês Aí, pronto, achei outro Opa Falta o Felipe Fica paradão aqui, mano Eu tô na trilha Tem aquele lá Tem aquele lá Diferentão Tem um aqui que tá lá na frente, velho A trilha aqui, pô Faladinha Achei mais um aqui, ó Eu também Peguei, vaza, vaza, vaza Segue a trilha Cadê vocês? Me perdi Caramba Quem foi que morreu aí? Parece eu gritando, mano Tem que ver um que já morreu aí, não? Não Se um morrer, morre todo mundo Só tá faltando o Felipe aqui na trilha Tô aqui Tô na trilha, tô na praia aqui já O que é isso daqui, pô? Pô, achei mais um aqui, ó Ah, também Não, mas é engraçado, mano É quando um acha O outro também acha, sabia? Aham Porque Aparece Quando um pega Tipo É um pra cada, tá ligado? Então Quando um pega Espera aí, pô Nossa, cara Cadê vocês, mano? Cadê vocês, mano? Cadê vocês, cara? Volta pra trás, mano Volta pra trás Corre, a bicha tá na ativa Aqui, aqui, aqui Vira pro lado Vocês vão me ver Eu tô na trilha Nossa Ali Cadê? Espera, espera, espera Achei, achei, achei Aqui atrás, ó Vem, Francis Quem é esse aqui que tá aqui parado? Ô, meu jogo fechou, velho Pô, já achei a casinha deles aqui, pô Eu tô achando que não tá mal online, não Onde tá? O Francis tá parado ali Onde o jogo fechou, cara? Do nada? Vem, velho Quem é esse aqui? Ó, abre aí Quem é esse aqui? Fudeu Eu tô dentro da casa, ó Tem um lá de fora Ai, fudeu Fudeu aí, vai Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, então corre, pô Corre Sai Chupa, fugi Tá, pô Achei de novo, pô Corre, desgraçado Corre, pô Tadinho, tem um aí que tá sofrendo Tem um parado aqui, doido Duas vezes, mano Lá na casa é difícil, lá na casa Pô, tá de perto da casinha lá, cara Eu já saí de lá já Cê é louco Na casinha não tem O meu jogo fechou, velho Na casinha lá é difícil de labutar Ô, eu vou dormir aqui, falou pra vocês, velho Falou Falou, falou Beijinho na bunda Beijinho na bunda Ih, isso é demais Quem é que tá parado aqui? Tem um parado aí, né? É o... É o... Tem alguém me vendo? Não, não tô vendo tudo não Tô bom Eu acho que ele já saiu já, porque ele errou Ele saiu, acho que fecha aqui Ele não entrava E agora? Eu conectei de novo Peraí, 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 segura aí Mano, tá caindo mó chuva aqui Vai conectar de novo? Peraí, peraí, segura aí Não vai dar não Peraí, porra Com mais um vídeo pra vocês aí Lembrando que vai tá na descrição do vídeo aí O link pra download do jogo aí, beleza? Valeu pra vocês terem assistido aí Se gostar, dê um like aí Valeu Falou E aí